Fala pessoal, ó, já vai começar mais uma fritada, é isso aí, esse projeto muito legal que chama fritada, dá trabalho pra fazer galera, então eu tô aqui pra pedir rapidamente pra vocês se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui pra gente, é muito importante, aciona o sininho, porque como dá trabalho pra fazer, eu espero que vocês também deem uma moral pra gente, tá? As piadas são pesadas? São, por isso que chama fritada. Senhoras e senhores, estamos começando neste momento mais uma fritada! É isso aí senhoras e senhores, estamos aqui vivendo um momento histórico, afinal de contas teremos eleições, não é verdade? E nada melhor do que uma fritada temática, uma fritada fictícia sim, mas uma fritada que tem fundos de verdade, ok? Não estou falando do fundão, estou falando de um elenco incrível que a gente reuniu aqui essa noite pra representar, né, essa fritada. Então, eu quero começar por ele, ele que é meu colega na Praça Nossa, que vai representar o nosso presidente. Muito barulho para a Legenda e por petones, senhoras e senhores, Bolsonaro, venha pra cá! Ela que é uma das maiores pensadoras que esse país já teve! Sim, ela! Dilma Rousseff! Mila Ribeiro, venha pra cá! Para representar todos eles, companheiros, companheiras, sim, ele, meu amigo Gui Santana, é nada mais, nada menos que Luiz Inácio Lula, venha pra cá! Calma aí, agora eu vou chamar ele, que não fede nem cheiro. No personagem, sim, o grande André Marinhos, Ciro Gomes, venha pra cá, Ciro! Pessoal, nem todos os candidatos estão aqui, tá? Mas ela que é novidade, que está ganhando seu espaço, sim, ela que é feminista. Venha pra cá, Simone Tabert. Só pode ser uma piada isso. Pedro Lemos, senhoras e senhores! Peraí, direção! De quem foi essa ideia bosta de botar o Pedro Lemos? Não tem nada a ver o Pedro Lemos. Caraca! E agora, pessoal, agora eu quero muito barulho, eu quero desespero para o homem de honra, o homenageado da noite. Esse cara que fez história no nosso país, ele está envolvido com toda a sujeira do nosso país. Eu quero muito barulho para ele. João Plenário, saulo laranjeira, senhoras e senhores! Faz barulho! Pode ser a banca, João Plenário? Fique à vontade. Sinta-se no Congresso. Quer dizer, não estão à vontade. Pessoal, segura as carteiras aí. Eu estou só de mediador, tá? Os personagens estão aqui, os políticos estão aqui, João Plenário está aqui. Eu estou mais de... Eu estou fazendo mais ou menos o que esses caras fazem, os políticos. Ou seja, ficar sem trabalhar. Exatamente, não estou fazendo porra nenhuma. Aliás, eu cheguei à conclusão que essa fritada aqui, bicho, eu acho que pela primeira vez é a reunião... Eu acho que é a maior reunião de gente incompetente que eu já vi. Agora eu não estou falando dos políticos, eu estou falando dos humoristas mesmo. Agora, senhores políticos, vocês podem ficar tranquilos, tá? Que a mãe de vocês vai assistir. Estamos com uma transmissão diretamente da Rua Augusta, nesse momento. Porque, vamos falar a verdade, né, galera? Entrar numa urna hoje para votar no Brasil, graças a vocês, é que nem entrar num puteiro, né? Você para e pensa, quem que eu vou escolher para fuder comigo dessa vez? Ah, eu vou falar a verdade. Estamos diante de uma reunião de salafário, cafajeste, mentirosos, bandidos, ladrões, filhos, filhos da puta! E eu estou falando só do João Plenari. Claramente brocha, né? Fica aparecendo... Toda semana ele aparece lá com duas mulheres do lado, né? Duas gostosas que ele sabe que não vai conseguir comer. Quem que você acha que você é, hein? O Dória? Aliás, eu nunca vi tanto político que não presta junto, né? Para completar essa sacanagem, realmente só faltou o Dória para fechar o surubão, né? João Plenari, você já reparou que quando as pessoas te xingam, hein? Elas xingam a tua mãe? Até para ser xingado, você achou um laranja? João Plenari é a mistura do que tem de pior no Bolsonaro e no Lula, né? A burrice e a roubalheira. Verdade. Verdade. João Plenari, você podia ser o que tem de melhor nas primeiras damas. Tipo, a Michelle, por ter coragem de dar para o Bolsonaro, né? E a Marisa, por ter tido um AVC. Caraca, cara. João Plenari não é que ele é velho. Ele é tão velho, mas tão velho, que os eleitores do Bolsonaro fazem motocicleta. Os deles saem de andador na rua. João Plenari é tão velho, tão velho e ultrapassado, que já dá para chamar ele de buceta da Marina Silva. João Plenari é um político ladrão. Desculpa o pleonasmo, né? É a cara do Gilmar Mendes, né? O que é bom, né? Que se ele for preso, ele mesmo solta. Fala bosta que nem a Dilma. Não é verdade? Roupa que nem Lula. É burro igual o Bolsonaro. E tarado igual o mamãe falei. Desculpa, tal, falar do Gilmar Mendes. Eu não gosto de fazer piada com a turma do STF, né? Porque, sei lá, vai que eles me prendem, né? Aí eu vou ter que falar que sou corrupto, que daí eles soltam. Senhoras e senhores, vamos começar a estar fritando. E para começar essa... Espera aí, de novo, caraca. Que porra é essa agora? Ah, tá. Ah, ok. Temos uma convidada surpresa? É isso? Ah, então venha para cá. Marina Silva. Tenho fome. Achei que era o ET de Varginha. Bom, falar em fome, vamos chamar aqui, então, a nossa fritadete com nossos brownies e brigadeiros do nosso patricionador, Jerônimo. Venha para cá, nossa fritadete. Nada mais do que Soraya Trambique. Queria lembrar que os brownies e os brigadeiros do Jerônimo você encontra sempre em todos, não só, em todos os Jerônimos e operações de Jerônimo que tem aí pela cidade, como também no aplicativo do Grupo Madeiro. Temos aqui o nosso QR Code, que você pode acessar. E ali você tem vários produtos, não só do Madeiro, como o Dandy Chicken, também nosso Jerônimo, também nosso brownie, que, aliás, eu vou querer um brownie. O Pedro Lembros estava reclamando que ele quer dois ali. Uh, a Tablet é mais, como é que chama? Ela é vigilante do peso. O Lula vai roubar três. Eu também quero o Soraya Trambique. Vem cá, aproveitando que você está aqui, que você quer falar alguma coisa também? Sim. Ok, vamos dar então uma salva de palmas para a nossa fritadete. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, como uma onça. Eu estou feliz essa semana, que a gente pode falar a merda que quiser, né, gente? Que ninguém vai preso. É como se todo mundo fosse da família do Bolsonaro. E eu acho que o Lula está dando mole. Ele ia conseguir o apoio do Bolsonaro. Ele agradaria a direita e a esquerda. Era só ele inventar uma cachaça que se chamasse Sigilo 100 anos. E o Bolsonaro aí, né, falando para a gente que tem que cagar um dia sim, cagar um dia não. Mais que ele caga pela boca, né, gente? E também agora que eu entendi o discurso da Dilma, que falava de mandioca, né? Não interessa se é direito ou esquerdo. O que eles querem é controlar o cu do povo. A Simone, ó, que fofa. Eu acho a Simone uma candidata muito inteligente. Inclusive, é a mais inteligente de todos aqui, tá? Porque ela soube escolher o vice. O vice da Simone, ele é cadeirante. Ou seja, ela conseguiu um vice que literalmente é uma mão na roda. Bom, o Ciro, né? Bom, gente, vamos ser sinceros que ninguém sabe nem o número do Ciro. E o Ciro tá aí. O Ciro só não jogou a toalha porque ninguém mandou fazer uma toalha com a foto dele. E o João Plenário aqui, o Diogo Portugal, trabalho com eles na praça. E eu já tô acostumada com esses dois velhos tarados me olhando, né, gente? Mas se eu quisesse realmente fuder com eles, era só... Era fácil, era só gritar, bingo! E pra encerrar, todo mundo fala assim, Ah, você tem que se posicionar, tem que escolher um lado, né? No Brasil, que lado você estaria? Bom, se eu pudesse escolher um lado, seria o lado de fora do país. Muito obrigada. Mais barulho pra nossa fritada, né, senhoras e senhores? Bom, vamos dar início à nossa fritada. Eu quero começar por ele, né? Ele que está no comando. Ele que é o nosso... mito. Como é que eu vou explicar esse cara? Às vezes eu tenho dúvidas se ele é nosso presidente ou se é aquele teu amigo da quinta série, vocês lembram? Que você fazia... E ele... Não é? Alguém tem que falar... Alguém... Tipo assim, alguém tem que chegar pra ele e falar que você está falando muita merda, bicho. Alguém tem que falar assim pra ele, Ô, Bolsonaro, o que você falou repercutiu internacional. Aí ele vem e fala, Prepara o cu que lá vai pau. Porra. Como assim? Você fala, qual é a solução? Ele fala, cagar um dia sim, um dia não. Eu não vou mais falar merda aqui, eu vou chamar ele que fala mais merda aqui, todo mundo. Venha para cá, Bolsonaro. Primeiramente, boa noite a todos, menos aos que estão aqui presentes. Tá ok? Vou cumprimentar só o lado direito, que a esquerda eu quero que se foda, tá ok? Vou começar falando do Miro. Não é Miro, é Ciro. Ô, Miro não veio? Fala do Miro, pô. É Miro. Miro no teu cu e atiro! É só isso, só pode descontrair aí. Brincadeira do Miro, tá aí? Ok? Brincadeira do Miro, tá aí? Quebrar o gelo aí. Bom, o tocante, é o nosso querido deputado aqui. Eu achava que o senhor é um vagabundo, corrupto, safado, escabroso, delinquente, pior espécie de pessoa. Mas diante dos convidados de hoje aqui, o senhor é só um estagiário. Muito obrigado. achava, vamos falar, né, dessa figura deprimente da política, sempre envolvida em esquemas, há tantos anos na televisão, ouvido em esquemas, corrupção, de propinas, cara de pau, mentiroso. mas depois eu vou falar do Lula, vamos voltar a falar do deputado aqui. Vamos voltar, foca aqui. O nosso deputado aqui nunca desviou um real da saúde. É 100 milhões pra cima, porra. É uma pessoa que não vai morrer de ataque cardíaco, porque quem rouba dos pobres não tem coração. Os petistas explicam semana porque vem a piada, tá ok? Vou falar agora do nove dedos do Pinóquio do ABC, do Sapo Barbudo, do Fugitivo do Mobral. Vou aplaudir agora e enviar palmas no cu, tá ok? O Lula é que nem destino. Quando não tá preso, tá solto, fazendo cagada, porra. Ele não foi no debate do SBT. Acho que ele ficou com medo de ser preso pela patrulha salvadora, porra. Tocante a várias questões, o Lula foi a única pessoa que não reclamou do aumento da gasolina, porque é movido a álcool, porra. Ele falou que ia fazer muito pela agricultura e é verdade. Se ele mijar na terra, nasce um pé de cana, porra. Eu fico imaginando como foi difícil a sua juventude. imagina ele batendo punheta. Era quatro contra um, porra. Já trapaceava no paro ímpar, né? Porque ele falava assim, ó, é ímpar, o cara é paro. Eu jogava lá, ele falou, não, mas eu põe cinco, companheiro. Muitos, quem vindo agora, vários artistas, maconheiros, mamadores da Lei Ronel, esquerdistas aí, fazendo lá, vocês viram, fazendo vídeo aí, né? Arminha, e o L, Arminha, ele virava L, o que eles tão brincando? De polícia e ladrão, porra. Ok? É isso aí. Explico pros esquerdistas na semana que vem. O Lula vive dizendo que eu só falo em armas, mas ele que indicou a Dilma que é um tremendo de um canhão, porra. O Lula não estudou muito, todos sabem. A única coisa que ele conhece do alfabeto é o ABC, onde ele morou. Eu lembro que quando o Obama tava aqui, falou que não falava muito bem português, ele falou, tamo junto, companheiro. Vamos falar da Dilma. Quando eu disse que sou embrochável, eu não tava falando com a Dilma. Porque mesmo chamando o carregamento de Viagra do Exército, que eu contratei, o meu mito não sobe, porra. Ela disse que iria estocar o vento. Deve ter estocado na cabeça dela. deve ter um furacão aí dentro, porra. Ela, quando tava foi presidente, morava na Alvorada. Acho que ela combina mais com o Jaburu. Joga no bicho. Eu recomendaria a senhora colocar uma cerca elétrica em volta da periguita. Porque tá tanto tempo inativo que o MST pode invadir, porra. Não adianta nem fazer piada com a Dilma, porque se você for ver o discurso dela, já é melhor que qualquer coisa. Se o senhor me permitem, aqui, olha aqui, sempre que você olha uma criança, você vê uma figura oculta. Que é um cachorro. Vamos saudar a mandioca. A mandioca é a maior invenção da humanidade. Nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, porra. A senhora é maconheira? É engraçado que a senhora foi peca por causa das pedaladas. Acho que pedalada não emagrece, porque eu vou estar da senhora aqui. Você também tá fino, né? Você tá mago. Lotado de cortisol. Ele tá mago. Olha a gordura abdominal. No momento, você bate, olha o tempo dessa senhora aqui. É, mas ela foi muito mais avançada que eu. Porque eu coloquei de ministro o Pontes lá. Como é que chama o nome do cara? Astronauta. O astronauta aí, porra. O nome dele, porra. O Marcos Pontes. Eu sabia, só tava te testando aí, tá ok? O Marcos Pontes chamei o astronauta pra ser meu ministro. Já a Dilma foi mais avançada, que ela mandou a economia do Brasil pro espaço, tá ok? É verdade. É, realmente, a Dilma, eu posso falar que a senhora não é uma pessoa duas caras. Porque se fosse, não tava usando essa. Ela disse que ia terminar na educação tudo que o Lula não conseguiu terminar. Então ela vai concluir o primário, porra. a Dilma. Eu lembro que o pessoal, quando tava lá, ela fazendo comício, lá, discurso, né, na televisão, o pessoal ficava batendo panela pra Dilma. Bater panela pra Dilma é fácil. Quer ver? Bater punheta pra Dilma. Aí eu quero ver, porra. Aí eu quero ver. Bom, vamos falar aqui do Ciro Gomes. Se você chama eu de bozo, imagine você com essa careca aí. O Ciro é a terceira eleição que você chega em terceiro. Se ele correr sozinho, ele chega em terceiro, ele ainda é ultrapassado pelo Rubinho. O Ciro tá tão desesperado que ele tá perguntando se em terceiro lugar dá direito a vaga na Libertadores, porra. Agora vamos falar da Simone Tebet. A senhora embaragou muito desde o último debate. A senhora tá muito acabada. Eu olhando a senhora e a Dilma aqui, eu penso que eu tô na parada de 7 de setembro. Dois canhão aqui apontado. no tocante, a Simone Tebet ela é do partido MDB, né? Mocréia, dragão e baranga, porra. MDB. Ok? Se a senhora quiser, olhando pra senhora que tá pra mistura do xeréque aqui, o Roberto Carlos, eu posso liberar um auxílio emergencial de emergência, emergencial aqui, pra você colocar um botox, fazer uma lipo aí, ou uma harmonização facial aqui. que tá uma demonização facial. Ela me acusou no debate de ser machista, ao invés de ficar em casa lavando louça, fazendo a janta, arrumando as roupas do marido. Eu coloquei aqui, ó, todo o debate, ela vem com a mesma história que eu sou, que eu sou contra as mulheres. Não é verdade. Acho que as mulheres têm que ter o mesmo direito. Embora pusemos a Dilma no poder e ó a merda que ela fez. Todas têm que ser o mesmo direito. Então, a partir de agora, mulher que não pagar pensão vai presa. Vai ter que mijar em pé sem mijar na tábua e fazer exame de próstata duas vezes por mês. Tá ok? Muito obrigado. Brasil. Obrigado. Brasil acima de tudo, orégano em cima da pizza, ketchup em cima do dog, doce de leite em cima do churros e álcool gel pra cima de tudo. Muito obrigado. Faz barulho pro nosso presidente, senhoras e senhores. Tomando o cu. olha aqui, o Bolsonaro, você falou tanto dela, o que agora é a vez dela falar, entendeu? A nossa amiga aqui, ó, tem muitos simpatizantes, viu? Tá certo que vamos falar também a verdade, né? Sofreu muito, né? Na época da ditadura, sofreu tortura, os que enfiaram um rato na buceta dela. você imagina o quanto que isso pode ter sido traumático pro rato, né? Que cresceu tão transtornado que deixou o bigode crescer, pegou um cacetete, hoje tá no SBT. Nossa amiga Dilma, que eu tenho a impressão que se ela passar na frente de uma obra, ela mexe com o pedreiro. Eu quero muito barulho para Dilma, recebe, senhoras e senhores. Boa noite a todos. Boa noite a todas, a Todes, a Hades, a Piracanjuba, ao Nescau. Primeiramente, olha, ô João, eu queria te agradecer porque foi você, o que você fez? Você escrevia os meus discursos, então eu tenho de agradecer toda a minha fama de mulher cagada, publicamente. Segundo, senhoras e senhores, aqui presentes, desculpa, eu encasguei comigo mesmo. eu não poderia deixar de agradecer este comediante, este humorista, o Rafael Portugal. Olha, Danilo, você é muito gentil. muito obrigado. Eu não sei nem por onde começar, porque aquele senhor, que eu não vou dizer o nome, que está completamente inchado, porque ele diz que faz cocô um dia assim, um dia não, ele está lotado de merda, ele está com o cu na mão, porque ele sabe que daqui a quatro, para cinco, não são sete, não são oito, dias, ele vai sair. E isso está dando uma retenção urinária, muito forte. Olha, o João, quando eu via os teus quadros na Praça é Nossa, eu descobri sistematicamente que existe coisa pior do que ser torturada. Ele é um ladrão, e ele, inclusive, participou com Lula de um concurso para ver quem era mais ladrão. O João ganhou por uma questão de um dedinho, coisa pouca. Coisa mínima. E ele também é conhecido pelo nepotismo que este senhor sem sombra de dúvida, ele botou, não foi um, foram dois filhos dele para trabalhar na Praça é Nossa. Eu estou mentindo? A leitura corporal diz tudo, ele está em convulsão. Mas isso é passado, eu não estou aqui para... Eu estou pensando, viu, Lula? Você me ajuda aqui, será que... Eu vou deixar ele por último. Eu não vou, que aí eu já vou num cabeçalho só. Vou começar, então, por você, Lula, meu querido companheiro. Você disse, o que você disse? Me acusaram de crime, de responsabilidade fiscal. Obrigado, minha filha. Mas o que eu... Lula, eu acho que o maior crime que cometeu, sem sombra de dúvida, neste país, foi você, de ter me dado carro de presidência. Então, o maior culpado, criminoso, por ter me dado um carro que eu não sabia se eu não queria ou se eu queria, foi você. Mas olha, viu, Lula, eu queria te dizer o que que eu queria te dizer. que eu tenho muito orgulho de ter sido do mesmo partido que você. Porque, olha, o gente, a gente está muito unido com esse senhor, chamado Luiz Inácio, do ABCD, NCPJQ, ele me pediu o que é que ele pediu. Que eu, além da carta do Bessel, que eu desse a ele um pedacinho da célula-tronco do meu fígado para transplantar, não é? Houve a compatibilidade. Então, nós estamos unidos, viu, Lula? No tocante e no que se refere, o seu vocabulário é bem limitado, viu, o Bolsoneto. Deixa eu falar uma coisa. Ciro, Ciro, eu simpatizo muito com o Ceará. Eu acho que aquelas dunas, isso deixa a pessoa, ela entra em conjunção do alfa com o gama. Porque é um de lá para cá, de lá para cá, sobe e desce, e de lá para cá, porque tem a maior concentração da elóica, ou a... Eólica. A eólica. Sua asna desgraçada de uma figa. É. Eólica. A eólica. Eólica. E quando eu disse, senhoras e senhores aqui presentes, que eu, eu gostava do estocar o vento, viu, ô Ciro? Eu estava me referindo certamente àquela, à... àquele girocóptero que fica ali. Sim. Aí a turma é gozada. Por exemplo, quando vocês vão, eu tenho um problema, o refluxo, eu fui a... 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 em teurologista. E ela falou, olha, Dilma, você toma o que? O lufital. O que que é o lufital? O lufital é para curar. Nada mais é que um desestocador de vento do ser humano. farmacologicamente está comprovado que eu, você, o João, o Diego, o... nós somos potenciais estocadores de vento. A turma está tomando uma champanhota, um... um... apiar, o apie, o chope do... do Jerôme. O que que acontece lá pelo quarto, quinto copo? Você quer falar uma coisa para a pessoa, você faz assim, ó... O que que está havendo? Um desestocamento de vento interno da carótica. É para você botar para lá, espera lá. É para você botar para fora essas suas flatulências mentais. Não, flatulência não, porque eu tomo o lufital, meu querido. Eu não sou acumulada. Espera lá. E eu não estou gorda. A mulher tem de ter pós-menopáusica o direito de ter a queda do hormônio. A mulher engorda o corpo real. Ninguém solta a mão de ninguém. Solta a cinta daquela que prende da Sônia Abrão. Soltou a cinta, solta o corpo. Libera. Isso não tem como. Aquela... Eu não vou falar o nome. Bom, vamos voltar. Simone. Olha, minha filha, eu acho... Eu tenho de ser sincera contigo, viu, o... O Selma. Porque, Selma, eu sei que você é do União Brasil. O União, para mim, até que eu tenho de referência, é o quê? É nome de açúcar. Sendo açúcar, ele é um pó, sem ser o Demerara, é o pó, é um pó branco. Sendo um pó branco, vocês tinham de chamar, com todo o demérito a você, tinha de ser chamado o Aécio. O Neve. Eu acho. E mais uma conclusão que eu queria dizer aqui ao senhor. A turma fala, ah, porque não sei do que que saudou a mandioca. É uma piada tão óbvia, obviamente, que eles não leram que a mandioca é um produto tipicamente, sistematicamente brasileiro. Agora, essa turma vem com... A mandioca é agro, a mandioca é tech, a mandioca é pop, a mandioca é tudo. A mídia é golpista. E a turma que faz o mar... ou toma um asteroide, o fitness. quem toma asteroide, que faz academia, ela toma. Pela manhã, está viciado em comer o quê? A capiroca. Ô, João, o que é a capiroca? Nada mais é que a goma de quem? da mandioca batida com ovo para dar a definição intramuscular planetária do abdômen. Então, a turma, vocês veem, é que eu leio a Barça, gente. Eu não uso o Google. Eu tenho que terminar porque eu queria só dizer sistematicamente a esse senhor que está aqui na minha frente, que tem uma falocentria. É gozado, viu? Eu não falo o nome dele porque eu pratico aquele feng shung. Então, eu não falo o nome. Mas olha, ô, meu filho, ela também pratica, pelo jeito. Você é muito gozado. Ele tem uma obsessão com a coisa fálica, a coisa da arminha. Se você estudar psicologia, isso nada mais é que um mini-palco e um mini-bique. Aí ele comprou 51 apartamentos é com dinheiro vivo. Lula, 51 não é a cachaça, viu? Mas dinheiro vivo, porque eu não conheço dinheiro morto. Morto pra mim é o volume. O volume morto. E outra coisa que eu queria dizer pra terminar sem mais delongas. Gente, o que é o tamanho do seu pau? É isso aqui? ele é machista ao ponto, senhoras e senhores. De todo final de semana, inclusive agora. Olha que trajeto maravilhoso. Ele saiu hoje da Praia Grande e foi até Santos, o porto. De que forma? A cavalo, não? De asa delta, também não. ele foi todo esse trajeto da Baixada Santista encoxado por outro macho. Quer dizer, tem de ver isso aí, tchutchuca. Então, Freud, é muito claro o quadro aqui. É uma retenção anal que o senhor tem, porque o senhor não caga um diazinho de anão. o senhor faz arminha. É uma falocentria, pulo até o dedo. Então, eu estou preparada para tomar ofensa. Ofensa vindo do senhor é bênção. Certo? Uma mulher não quer ser alojada por esse tipo de jeito. Acabando agora, o senhor aproveita essa faixinha. Não, não tem retrato, não tem retalho, não tem nada. O senhor aproveita essa faixinha que está acabando. E eu queria dizer que sistematicamente não passa nada. A Bangu lhe aguarda. Boa noite, senhor. Mais barulho para a Dilma. Para quem foi impeachment, ela falou para caralho. Espera aí. Espera aí, que porra é essa, cara? Ô, Diogo, você vai pagar isso aqui, ó. Espera aí. Que porra é essa? Ah, está aqui. É o anão do orçamento. Senhoras e senhores, eu vou chamar ele. Cara, de todos os candidatos aqui, esse é foda. Vou te falar porque ele é foda. Porque ele pegava a Patrícia Pilar. ou seja, é o único dos candidatos que comeu uma atriz global. Porque do Lula, elas no máximo lambem o saco. Então, venha para cá, Ciro Gomes. Vamos a ajeitar esse cotoco aqui de mafiga. Espera lá, espera lá um pouquinho. Meus estimados amigos dessa generosa e fraterna fritada, estamos aqui hoje reunidos em torno dessa congregação para nós discutirmos e botar a mão na cabeça, tá? Porque não é uma questão de Chico Marim Manel, isso aqui é sobre o projeto nacional da fritada. Então, vamos lá. Tem a fala minha que vem lá desde Sobral, da minha época de Sobral, que essa fritada aqui está que nem tosqui a pouco, é muito grito para pouca lã. Então, vamos com muita calma nessa hora. Vamos com muita calma nessa hora aqui. Reparem bem, meu estimado Diogo Portugal, grande patrimônio do humorismo brasileiro que estamos aqui reunidos hoje, né? Aquela coisa. E dizer para vocês que porra é essa aqui? Eu não tinha... Eu já estou perdendo, já estou ali para as últimas já. Eu não sei o que eu vim fazendo uma fritada mais queimada do que eu já estou. Mas, espera lá um pouquinho, porque é o seguinte, eu confesso às senhoras e senhores, meu irmão, minha irmã, que estão aqui reunidos aqui hoje, que eu ando mais angustiado que barata de barriga para cima. Eu ando mais desorientado que mortadela e salada de frutas. Eu estou mais perdido que daltônico brincando de cubo mágico. e eu estou assim, mais perdido que piolho na cabeça de careca, Diogo Portugão. A questão premente aqui, minhas senhoras e senhores, que nós temos que racionalizar, botar a mão na cabeça aqui hoje, é o seguinte, essas crescências que estão aqui, esses croques, esse gangster, isso aqui, daria inveja ao Capone, o cidadão desse aqui. eu fiquei em dúvida, confesso, se a gente vier aqui para atacar o Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que quando eu vi o João Plenário eu achava que como você que era o Gilmar Mendes que estava aqui presente com a gente, com essa boca de sapo tua aí. Eu tenho certeza, repare bem, repare bem, eu tenho certeza que o Lula, corruptor filho da puta que é, e o Lula, meu estimado amigo de tanto tempo, companheiro Lula, vamos lá, você que só entende de cachaça, de picanha, de cerveja, de pagode, quando eu falei para todo mundo aqui que eu ia tirar o nome de todo mundo do SPC, ele já cogitou bandear para o meu lado achando que eu ia liberar o só para contrariar. Então, pera lá. Vamos ter calma nessa hora. Seguindo em frente, João Plenário, sujeitinho mais asqueroso que vomitar correndo. João Plenário, vai tomar no seu cu. Essa é a democracia, essa é a democracia que vocês pregam. João Plenário, mais inútil que sauna no deserto. João Plenário, mais imprestável que o assento ejetor de helicóptero. O trabalho de João Plenário é de um tipo que é apresentador do Centrão, sabe? Porque é aquele político fisiológico que fica ali naquela banda podre, que o Bolsonaro sempre foi. Agora o Bolsonaro não é mais porque simplesmente não consegue mais fazer as necessidades fisiológicas dele sozinho. Então tem que recorrer àquela bolsinha que está pendurada aqui no peito. Se, quando, não faz pela boca. Então, seguindo adiante. fica na toa aí, o chihuahua de merda. Vamos lá. Agora, aproveitar aqui a minha estimada Dilma, companheira de luta está aqui presente conosco. É uma mulher. Acreditem, se quiser. Eu quero me desculpar penhoradamente pelaquela minha fala machista que a minha mulher só serve para dormir comigo. Vocês devem ter ouvido essa aí. Eu quero corrigir essa frase e dizer que nem para dormir comigo você serve, Dilma. Nem para dormir comigo. Porque macaco velho não pula em galho seco. E quem faz o lobo pastor perde ovelha. E girafa velha não dobra o pescoço, Dilma. E porque dromedário não bebe água gelada, Dilma. Seja lá o que isso queira dizer. Mas, reparem muito bem, recentemente o Ministério Público Federal após seis longos anos, minha companheira Dilma, arquivou um inquérito sobre as ditas pedaladas fiscais, as suas manobras contábeis, pois não encontraram provas de que a Dilma havia sido presidente. Mas a Dilma é uma pessoa pura de coração e eu tenho testemunho disso de tantos anos de batalha, né, Dilma? Ela cai até no golpe do Pix. Imagina se ela não ia cair no golpe do Temer. imagina se, imagina se. Bolsonaro, fascista, filho da puta. O Bolsonaro anda mais nervoso que viado com diarreia. Bolsonaro, reparem muito bem, porque você vem dizendo que você é imbroxável, imbroxável, imbroxável. Sendo, sendo que imbroxável é o povo que tá sempre duro, meu querido. Mas reparem bem, o Bolsonaro é tão burro, mas tão burro que pra se articular politicamente, falaram pra ele se aproximar do centro e o cara acabou na Praça da Sé. Já tá pronto? Já tá pronto? O Bolsonaro vinha fazendo uma tosseata pra cima e pra baixo, é tudo que ele faz. Direito de resposta aí, pô. Eu não respeitei o teu tempo. Tem que ter pacifismo, respeito ao contraditório, pluralismo, tolerância. Vai se fuder, tá ok? Tem que ter os ideais democráticos, seu fascista, filho da puta. Vamos lá. Mas olha, o Bolsonaro vive fazendo uma tosseata, é tudo que ele faz é de moto. E eu não tenho mais medo de dois caras numa moto, não. Eu não tenho. Eu não tenho. A não ser que os caras sejam o Bolsonaro e o velho da van. Por que vou contar? Repare bem. Repare bem, porque... Para de falar de mim, fala da mama brusqueta ali. pera lá um pouquinho. Fala da mama brusqueta aí, para de ficar falando de mim aí. Você vai cair. Vai, calma aí. Calma aí. O seguinte, eu acho que ele já está se preparando com essas motosseatas para ser o novo entregador do iFood a partir daqui, velho. E Simone Tebet, o que aconteceu com você? Você conseguiu ficar mais horripilante, mais asquerosa que a Dilma? Que proeza foi essa, minha querida? Eu estou preocupado, na verdade, que a tal Simone Tebet, já está aqui mordendo meus cocaiários aqui para tudo que é lado, né? E se eu perder para a Simone Tebet nessas eleições, a minha quarta tentativa é que nem perder para o Schumacher atualmente. Olha, a Simone Tebet é advogada, é professora e é escritora. E como não deu certo em porra nenhuma na vida, agora quer falhar na política também. Ela ganhou destaque na época da CPI da Covid, como vocês devem lembrar, e eu gostava mais de você naquela época, de máscara e à distância. Então eu lhe aviso de forma muito fraterna e generosa para compartilhar aqui, de sabe que já tem várias eleições nas costas aqui, vai para a corta já, que sapo boi que abandona a rã vira marmita de cobra, Simone Tebet. E falando de cobra, eu quero falar com vocês todos, meus estimados amigos, nesse generoso fraterno momento aqui dessa fritada, sobre o encantador de serpentes, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha lá, você, Lula, que ficou mais preso que peido na frente de sogro. Olha, os seus apoiadores estão aí me ameaçando, Lula, para tudo que é lado, querem que eu retire minha candidatura a qualquer custo. E isso vai contra um pilar básico da democracia. E de Patrícia Pilar, eu entendo, eu entendo. Olha, repare bem, o Lula, o Lula está correndo tanto, minha gente, que está claro que o plano dele é ganhar ouro na ação silvestre, pelo visto, porque se bem que ele não ganhar medalha, ele vai acabar roubando de qualquer jeito. O Lula, repare, agradeço a deferência, é isso que está posto, mais, a gente sabe que com 76 anos o desafio é chegar no final do mandato. Até porque 76 mais 51 é 127. Pronto? Pronto? Temos a nossa rainha Elizabeth aqui. Se bem, agora, realmente, concluindo as minhas considerações, minha gente querida, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando até hoje, eu sou realmente, desculpa aqui a minha herança que vem desde Sobral desse machismo aqui que eu estou esclarecido que eu estou tentando racionalizar, eu estou tentando me desconstruir de toda a herança que eu tive, assim como a minha candidatura está desconstruindo a olho nu nesse exato momento, e eu quero dizer como é que eu vou ganhar as eleições de hoje em Portugal. Sabe? Porque eu vou passar que nem a reta escavadeira por cima de vocês dois, meu amigo. Mas não vai ser não, vai ser o meu irmão pelo visto. Mas, meus amigos e minhas amigas, se isso não acontecer, que fique claro, eu vou com toda a humildade sair da política de vez. Abro mão. Já fiz o meu projeto nacional de desenvolvimento do plano B, porque nos últimos tempos eu falei tão mal do Lula, mas tão mal do Lula que depois das eleições eu já tenho uma cadeira cativa garantida como comentarista da Jovem Pan. Então, muito obrigado Luiz Inácio e um beijo pra vocês. É Ciro Doce na cabeça. Beijinho. Mais salva de palmas para ele, diretamente de Sobral. Eu quero chamar agora ele, sim, ele que porra, daí está concorrendo, está solto, está concorrendo, está solto, metade do Brasil está comemorando, a outra metade normal trabalhando, né? Um cara que casou, ficou viúvo, agora casou de novo, quer dizer, vai cometer os mesmos erros, né? Ficou claro? Mas, inclusive nessa onda de atentados, Bolsonaro tomou uma facada, a vice da Argentina também tomou um atentado e ele, Lula, sofreu um atentado, parece que jogaram um dicionário no teu carro, né? Vem pra cá, uma salve de palmas para Lula, senhoras e senhores. Olha só, companheiros e companheiras, eu fico triste quando as pessoas falam que eu não vou nos debates, né? Para não enfrentar os adversários, que eu não vou lá nos debates porque, ah, que eu só fui lá na Globo porque a Globo está do meu lado, que o William Bonner é a safra de mim. Aliás, isso aí não tem nada a ver, até porque eu e o William Bonner são as mesmas pessoas. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não deve mais nada à justiça brasileira e amanhã teremos a presença do arrombado do Bolsonaro. Uma boa noite. Agora, olha só, de político para político, meu amigo João Plenário, só eu sei o que você sente. Afinal de contas, você trabalha lá na SBT, né? Então, nós dois sabemos como é que é viver em uma cadeia nacional. Quando me chamaram para esse fritado aqui, eu pensei assim, eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Nossa, vai ter uma fritada, vai ter um churrasquinho, vai ter uma cachaçinha, né? Olha só que merda. Ainda mais eu que gosto de uma picanha, que você sabe que vai ter uma chuva de picanha. Você sabe que eu gosto de uma picanha mal passada, cara. Só o Bolsonaro que não gosta, porque a carne dele tem que ser bem passada. O Bolsonaro é até o anti-PT, que até a carne dele nem é vermelha. Mas eu vim fazer aqui uma homenagem ao João Plenário que eu conheço desde a época do meu salão. E tudo que é esquema, ele entra. Ele entra até em esquema de pirâmide. No caso, ele é a múmia e o Carlos Alberto também. O João Plenário é até um ladrão, mas um ladrão que quando eu conheci ele eu tinha esse dedo aqui. É interessante que o João Plenário é um personagem da Praça Nossa, né? e eu escolhi como meu parceiro e fiz-se um cara que representa dois personagens na escolinha do professor Raimundo. O Alckmin é a mistura do castrinho que fala Geraldo com o seu boneco que fala que horas que é merenda. mas eu estou muito feliz aqui de encontrar essa minha parceira Dilma do Céfi. Dilma, eu estou muito feliz, estou muito contente mesmo, eu te adoro, mas só que você fez tanta merda, tanta merda nesse governo. Olha só, lá no Congresso, lá no Planalto ninguém te comia, aí você começou a fuder com a economia. eu quero falar agora também aqui com o meu companheiro aqui, Ciro Gomes. Agora é o seguinte, mas eu tenho que te dar os parabéns, Ciro Gomes. Mas por quê? Porque, pelo menos, a sua imitação do Bolsonaro é melhor que a do Paul Petone. Eu tendo a concordar com isso daí, tá vendo? É isso aí, olha, você está tão cerrado nessas pesquisas que se bobear, você vai perder para a Simone Tablet. Pelo menos assim, a gente vai ter uma injeção de papéis. É a mulher que vai te bater, não você vai bater na mulher. A Simone está aqui também, né? A Simone está aqui, né? Aliás, esse personagem do Pedro Lemos, ele deveria ter feito aquele personagem do padre que fica boiando o Bolsonaro. Pelo menos, para um pedófilo como o Pedro Lemos, é mais fácil fazer um padre, né? Mais fácil. E falando em Bolsonaro, olha ele aí, eu sabia que tinha diminuído nas pesquisas, mas nem tanto, né, Bolsonaro? O Bolsonaro, o Bolsonaro, levou, Quanta gente, olha, estou até emocionado porque eu estou até lendo a primeira vez que eu estou lendo. Surpreso que você está conseguindo ler o seu discurso aí. Estou conseguindo ler tudo aqui. Estou surpreso que está conseguindo ler. Já é um progresso, gente. Olha só quanta gente rompeu com o Bolsonaro, né? Mouro, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, Dória, pessoal do MBL, o Bolsonaro levou mais sacada nas costas do que na frente. Bolsonaro só não tem mais rejeição do que o implante capilar do Diogo Portugal. E ele se diz imbrochável, também distribuindo Viagra e prótese peniana para esse exército aí. Ele quer manter a ditadura. É ou não é, Bolsonaro? Aproveitem sempre em cima dela. E o que eu prometi está de pé e é cumprido. É isso aí. A gente só não pode entrar na guerra da Ucrânia. que a gente não consegue. Mas na guerra da Xexênia a gente entra. E com o apoio do mamãe falei. eu quero só ver, Bolsonaro, na hora que você tiver que passar essa faixa para mim, Bolsonaro. Eu só quero ver. Eu só quero ver. Mas antes disso eu vou testar. Eu vou pegar o Alckmin para pôr primeiro. Porque do jeito que você é, você vai falar a sua bolsa de colostomia vai deixar a faixa toda cagada e passar para mim essa bosta. Né, Bolsonaro? Antes de você passar essa faixa para mim, você faz açúcar. Muito obrigado, senhoras e senhores. É do Vigo. Agradecer aí as palavras do Enéas. Ok? Senhoras e senhores, então agora vamos, já para finalizar, chamar ela aqui, a nossa querida Simone Tablet, assim que fala. isso não é um personagem, isso é só uma criatura. Venha para cá, Simone Tablet. Ai, o que eu não faço por dinheiro? Não é mesmo? Ai, você não vai imitar Simone Tablet? Quem sabe imitar Simone Tablet? Pelo amor de Deus. Eu só queria usar uma peruca. só para esclarecer de cara, se perguntam, né, Simone é de esquerda, Simone é de direita, queria falar que eu sou de direita, porque é o lado que meu pau aponta na cueca. Então, agradecer a presença aqui da presidenta Dilma, graças a ela eu não sou a mulher mais feia aqui hoje. Está aqui o Ciro também. vou te alcançar, vou te alcançar, hein, ô filha da puta. Vou pegar esse careca de jeito, bicho. Olha para o Ciro, é o Ciro ou o macaco louco das meninas superpoderosas? macaco velho no polingalho seco, lembra disso. Ciro fazendo cosplay do Serra. Como você, Simone, como Lula, como Bolsonaro, como a Dilma, o Damião. Ciro tem a proposta de tirar as pessoas do SPC e do Serasa, eu apoio, principalmente porque eu comprei uma TV ano passado, não estou nem um pouco a fim de pagar. Mas o Ciro é um cara inteligente, falta um pouco de carisma, né, mas ele é inteligente. O Ciro, ele tem inteligência do professor Pasquale e o carisma do apagador. Lula, está aqui também, Lula disse que quer ser presidente para mudar o Brasil. Não conseguiram ir a professora para passar ele de ano para querer mudar o Brasil, porra. Conseguiu convencer o Alckmin a ser vice dele e assim eles formaram a dupla mais feia do Brasil desde o Rodolfo e ET. O presidente Bolsonaro está aqui, diz que é imbrochável, eu acredito, afinal, quem não fica de pau duro o dia inteiro vendo rachadinha? Bolsonaro tem quatro filhos, quatro. Depois fala que órgão escritor não reproduz um cuzão desse com filho, porra. e agora o convidado da noite, muito feliz de estar aqui fazendo a fritada do Eurico Miranda. João Plenário. Nessa cara, achei que era velha surda. Para quem não conhece o João Plenário, trabalha lá na praça com aquele velho brocha, calvo, chamado Diogo Portugal. João Plenário no meio da política também é conhecido como urna eletrônica, porque ele também apita quando toma dedada. Se bem que pela idade está mais para voto impresso. João Plenário representa a velha política, não só ele, está aqui o Lula, o Bolsonaro, o Ciro, o Diogo. Essa é a futada perfeita para ter o patrocínio do Viagra. Mas quando, João? Você vai parar de mentir para o povo? Um idoso já? É tão mais bonito quando o idoso fala a verdade, ele é sincero. Acho lindo quando você está conversando com o idoso e ele para de conversar, te olha nos olhos e fala me caguei. Lindo. O cu do João Plenário é conhecido como centrão. Grande, sujo e sempre cabe mais um deputado. O João Plenário é o político mais corrupto que existe no Brasil. Ele é tão corrupto que a família dele não faz rachadinha, ela faz bucetão. Eu tenho certeza que o João Plenário está com um monte de nota de 100 na cueca nesse exato momento. Como eu sei disso? Porque só isso explica esse cheiro de garopa que está vindo dele. O João Plenário começou a roubar muito cedo e ele desviava a merenda da creche que ele mesmo estudava. Era horrível. Muito mulherengo também. João Plenário tentou comer toda a mulher que cruzou o seu caminho. A única mulher que ele conheceu e não tentou comer foi a mãe dele. Ela deixou para o resto do Brasil inteiro foder. Muito bom. Mas não desprezem os meus 5%. Não desprezem. Porque 5% do eleitorado brasileiro corresponde a quase 8 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? É o tanto de gente que já comeu a tua irmã aquela vagabunda. É para mim isso. Obrigado. Boa noite. Botem, Simone. Olha, senhoras e senhores, depois de tanto insulto gratuito, eu tenho que deixar aqui o direito de resposta ao nosso homem de honra. Eu quero muito barulho para a resposta dele, que pode sim falar. Muito barulho e salva de palmas para ele, João Plenário, senhoras e senhores. Muito bem, muito bem. Antes, antes das minhas considerações, eu gostaria de dizer o meu nome, vocês me conhecem como João Plenário. O meu nome verdadeiro é João Plenário Odebrecht da Cunha Neves. Ah, esqueci de Cabral. Antes das minhas considerações, eu gostaria de comentar um assunto com os senhores oportuno. Estamos no ano de eleição, no ano de Copa do Mundo, onde todos têm o seu albinho, não é das figurinhas da Copa do Mundo. E eu estou aproveitando para lançar um projeto extraordinário para as futuras gerações. Coisa séria. O MEC já aprovou, coisa séria. Que é o alvo de figurinhas João Plenário e os grandes políticos brasileiros. Projeto educativo, seríssimo. Estão aqui todas as deputadas. Os heróis brasileiros. Os meninos bonitos. estão aqui. A metade do álbum está presa. Aqui. A outra metade daqui a pouco. Agora, o mais interessante e extraordinário é que nós temos uma página de recriação educativa. É que é que é extraordinário. É que vocês não têm pedestal nessa porra. quer vir aqui no púlpito, João Plenário? só não vai roubar o púlpito. Palavras cruzadas educativas. Vamos tornar, vamos tornar. Tudo aqui, está bem a cabeça. Palavras educativas. quem era o dono das malas cheias de propina? Seis letras. Quem falou merda no celular e se fudeu? Cinco letras. Projeto educativo, sério. Isso bem, aqui. qual foi o político faminto que roubou merenda escolar? Seis letras. E tem também perguntas sobre conhecimentos gerais. Geografia, onde fica as ilhas caimãs. Religião, o que é paraíso fiscal. antes das minhas considerações, vamos lá. Vamos falar desse circo de horrores que vocês mostraram aqui hoje. Vocês falaram aqui que iriam me fritar, que iriam me esculachar, que iriam acabar comigo, falaram, 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 e não cumpriram. Parabéns, vocês são ótimos políticos. bando de incompetentes metidos engraçadinhos. Me acusam por eu ser ladrão, mas quero deixar claro que eu não fui eu que entrei do sódio e sódio do Diogo no comedy club em Orlando. Foi outro que roubou. Eu roubou você. Não, me põe nessa conta. Está ouvindo, Diogo? Agora, você foi enganado também quando fez esse implante, Diogo. Que porra é essa? Você fez pelo sujo? Ô, Diogo, foi ruim. Diogo, pegou mal, pegou mal. Dioguinho, pegou mal. tem que fazer igual o nosso amigo Ciro Gomes, que assumiu a calvície. É que ele parece estar tão alinhado com o Bolsonaro que também é a favor do desmatamento. Mas, Ciro é um cara muito competente. Compete, compete, compete e nunca ganha. Vamos lá, o problema é que o Ciro fala de um jeito muito difícil que o povo não entende. tem que falar de um jeito mais claro. Por exemplo, quando você falar de economia, de inflação, você tem que colocar em pauta que aí a inflação do Brasil, principalmente, ela se estabelece com o compromisso do lado. Isso já está no encaminhamento da própria senhora de financeira do governo. Pimo dos compromissos, É claríssimo o processo da população do lado. Mas não pode, pode, pode é querer político. Dilminha, Dilminha, que gostor de nada, Dilminha. Dilminha, eu como você entendo perfeitamente que a questão das metas que nós políticos temos que hoje colocar em pauta é o seguinte, Dilminha, eu como você entendo, está tranquila, aqui é para arrombar, viu, Dilminha? Está cegada. Eu ando comendo qualquer coisa, fica de cegada. Criticaram a Dilma por causa das pedaladas fiscais, nada a ver com alunas. Olha, 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 olha para ela, olha para a Dilminha, o que esta mulher mais precisa de pedaladas, polichinela, esteira e tal, o que é necessário. Muito bem, vamos lá para a Simone. é feio demais. O que é isso, senhor? Para que você convidou ele? Não é bonito, você não é bonito não, moço. Pessoa ilustre, querida Timone Tibete, o que houve com você, tibetinha? O que houve que você está desse tamanho, Simone? Você engoliu a Silmaria? O que é isso? A Simone Tibete é tão desconhecida que o programa de governo dela passa na RedeTV. Eu queria parabenizar o Pedro Lemos, que foi quem melhor interpretou sua personagem. Tanto o Pedro como a Simone têm a mesma irrelevância. Lulinha querido, eu vi aquela foto do Lula de bermuda com um volumão aparecendo e mostraram uma foto do Bolsonaro com roupa de mergulho. Parecia uma chavasquinha. É aquele negócio, o Lula é um mensalão, Bolsonaro arraxadinha. Lindo, vocês dois. Eu gostei de ver o Lula hoje aqui fazendo piadinha e tal. Está mais solto, não é, Lula? Antes, você estava muito preso. vamos agora ao pastinha. Olha o cabelinho dele, que lindo. Sobrancelha linda do Bolsonaro. O Bolsonaro fala tanta merda até que a mulher dele fala em sinais só para ver se ele fala menos. Agora, o que vai ter de bolsonarista que vai apertar 17 achando que ainda é o número dele? E vão falar, está vendo? Não diz que a UNA ia se fraudar? Eu queria agradecer o convite, viu, Dioguinho? Mas eu estou feliz de estar aqui, que nós, políticos, somos assim. É bonitinho o Lula, assim, não dá? A gente xinga e ofende um ao outro para o povo ver. Mas, quando sair daqui, todo mundo se abraça e gasta o dinheiro de vocês que são trouxas. Bonitinho lendo assim, não é? É bonitinho. A gente vai sair daqui e tomar umas brejas com dinheiro novinho aqui que eu acabei de lavar. e depois eu vou para o puteiro, já encontrei com os filhos, depois vou ver as mães. Bonitinho lendo assim, não é? É o que dizer. Tchau, então, seus trouxas, continuem brigando por políticos, que, enquanto isso, a gente vai enchendo o bolso. vamos sair dessa bobagem de polarização. Tem gente que é Lula, faz o L com a mão, e tem gente que é Bolsonaro, faz a arminha com a outra mão. eu prefiro juntar as duas. Passar os palmas para João Plenário, senhoras e senhoras. Se espete aí, Bolsonaro. Levanta, levanta, levanta. Lula, Dilma, Cabot, Ciro, Bolsonaro, mais barulho para o João Plenário, eu quero trazer a nossa Fritadetes, aqui a Soraya Trambique, entregando o nosso grande anão do orçamento. Vocês foram uma excelente plateia. Muito obrigado, até a próxima Fritada! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal